Lançamentos de PS3 a partir de R$ 60,00 e de PS4 R$ 80,00 E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, tamo de volta aí com o nosso Farming Expert 2016 Vamos ver o que a gente vai fazer aí, vamos descer aqui Bom, antes de começar a gameplay, já vou deixando meu forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal Deixando o seu like marotão aí, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais O meu muito obrigado Bora socar o dedão no like aí, valeu? Bom, é o seguinte, quem tá acompanhando a série aí né Hoje eu vou tá apresentando pra vocês aí Eu já fertilizei aqui, mas eu vou tentar fertilizar novamente pra vocês verem que barato Vou tentar fertilizar aí com o avião Então, hoje a gente vai tá plantando beterrabas, tá? E logo depois que a gente plantar beterraba aí É, vamos ver se vai dar tempo aí, deixa rolar a gameplay, beleza? Então vamos chamar aqui o nosso M Vamos vir aqui em trabalhador Fertilizar Aqui ó E vamos selecionar o campo aqui ó 361 reais e 80 Tem que ter o 3 né 361 e 83 reais Pra fertilizar Vamos lá Vamos ver se o avião vai vir aí ou se já vai falar que tá fertilizado Chamei Vamos ficar de olho aqui no céu Não sei que lado que ele vem Se ele vem de lá, se ele vem de cá Vamos lá Tá o barulho dele Dá nada Nada Olha lá Olha lá Eita Ai tio Falou Aí ó Caiu ó O pozinho da fertilização aí Tá fertilizado E agora a gente vai fazer a plantação aqui né Essa aqui é a plantadeira tá Joguei bastante pra comprar aí Vários maquinários bacanas né Sobrou 61 mil Vamos ver o que mais a gente vai trazer pra vocês aí né Vamos com calma Que já já a gente mostra totalmente tudo que tem no jogo aí beleza Então vamos entrar aqui e vamos Plantar beterraba Por que que eu escolhi esse campo aqui galera? Eu comprei esse campo Porque logo aqui atrás ó É o despejo De beterraba De beterraba E batata Fica próximo né Fica mais fácil Então vamos nessa então Vamos ajeitar ele aqui Vamos ver se eu consigo Dar uma ajeitadinha bacana aqui É Ó que legal ó Dobrar Dobrar Desdobrar Dobrar Animação aí ó Aí ela tá dobrada pra gente transportar Andar com ela né E agora a gente desdobra Para plantar Vamos aí então Vai Vai Seja em miúdo tá de folga ali Já já eu chamo ele É Vamos aqui Será que é só? Só ir assim ele já vai plantar? Porque não tem nenhum botãozinho ali Deixa eu ver Eu acho que esse negócio não tá funcionando Mudar de direção Vamos ver Tá cheio Tá com beterraba ali Vamos ver se vai plantar aí E o Jean tá meio barbeiro Deixa eu ver aqui 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 não Aqui Eu acho que tá plantando Vamos ver Não sei Não sei Acho que não tá plantando nada não É É só ver ali Tá plantando assim ó Tá 99 Então tá plantando sim Vamos Bem na beiradinha aqui Pra não Dar certinho Senão eu acabo pulando ali né 98 ó Pode ver que tá descontando a semente ali ó Pensei que não tava plantando Mas tá plantando sim Tá de boa Tá de boa Aí vou bater na pedra Plantar certinho aqui ó Eu sou um navai pra plantar hein Vai que vai Agora sim Depois lá dá pra ajeitar bacaninha Vamos nessa então Daquela plantadinha aqui Beterraba Vamos ver como é que é a colheita depois hein Já comprei os maquinários pra colher lá ó Tá lá em cima A caçambinha E a colhedeira né De beterraba Colheitadeira Colhedeira Tanto faz Tanto faz Vamos ver se eu consigo manobrar Bem longe Longe agora Pra mim Entrar certinho Dá pra vir a marcação Do pneu né O pneuzinho ali ó Vamos Vamos colocar aqui Pra andar mais rápido Número 2 Esse trator é o melhor que tem galera Ele anda muito São duas marchas só Aquele outro vermelho Que eu tinha comprado Era 6 marchas Porém Ele não andava legal não Andava muito devagar Esse aqui é melhor que o outro Agora tem campo sobrando Pra gente manobrar ali ó Vai dar bacana aí Vamos sair aqui Manobrar aqui O campo é grande mas A plantadeira também é grande né Bom Espero que vocês estejam Curtindo o jogo aí Bem bacana O pessoalzinho Gostou né Eu vejo comentário de vocês Tem muita gente Tá tendo dificuldade Então além de eu Tá me divertindo Eu tô passando aí Os macetes Pra galera aí né Tem um amigo Que deixou nos comentários Eu esqueci o nome dele São várias gameplays Que a gente coloca aí De vários jogos né Eu acabo lendo Eu guardo na memória Mas eu não guardo o nome Da pessoa né Do amigo Ele tá jogando Esse jogo aqui também Ele até mandou uma foto Pra mim lá no facebook Falando que de vez Ele fazia o O O feno né Com o resto do Do Tligo lá De Redondo Igualzinho eu fiz Ele fez com o quadrado Aí ele fez Os fardos Tudo bacaninha Colocou em cima Do trailer Deixou na fazenda Salvou o jogo Quando ele Entrou no jogo De novo É Se multiplicou Os fardos Em cima do trailer Aí ele ficou Meio Né Cabuloso Assim O louco Aconteceu o que Aí ele pegou Salvou o jogo E Foi entrar de novo Multiplicou De novo Tá multiplicando Os fardos Aí ele pegou E falou pra mim Testar Então Quem sabe Da próxima gameplay Eu não sei o que Eu não sei o que eu vou fazer Eu coloco O nosso Funcionário Tlegemildo Pra fazer a plantação De trigo Lá novamente Pra gente Pra gente Pra gente Não perder tempo Enquanto isso Apresento coisa nova Pra vocês E depois E depois eu mando Eu mando ele Eu mando ele plantar Depois eu mando ele colher Né Pra ir adiantando O serviço E depois eu faço Fardos De 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 Fênus lá Né Com a sobra Quadrado Deixo em cima do trailer Pra gente Tirar essa dúvida Do nosso amigo Aí Que falou Que tava multiplicando Os fardos Em cima do trailer Então Ele deve Tá assistindo Essa gameplay Só ficar de olho E a gente vai testar Isso aí Pra você E a gente Chega numa conclusão Beleza Qualquer coisa Se for algum tipo De bug A gente Tá aqui Pra isso Né Avisar A produtora Do jogo Que tá bugado Firmeza Então Acho que Mais duas Passadinhas Aqui já dá Vai Fih Vai Eita Aí Foi Acho que Eu vou colocar O 3G Mildo Pra trabalhar Na outra É Mais duas Passadinhas Mais uma ida E mais uma Volta Acho que Vou colocar O 3G Mildo Pra Arar uma Terra Pra nós Lá Que Eu fiz Uma plantação E não Arei Deixar pronta Pra depois Né Vamos ver Se dá tempo Aqui Eu não quero Que o vídeo Fica muito Longo Né Bacana Hein O jogo É viciante Galera Conforme Eu venho Falando Em todas As gameplay Tô jogando Pra pegar Dinheiro Pra comprar Os maquinários E já Tô indo Nos maquinários Maiores Né Porque os menores Faz a mesma função Só que a gente Perde um pouco De tempo Né Porque é pequenininho Então já Compro Grandão Já numa vez Né E eu esqueci De mostrar Pra vocês A gente Comprou Animal Eles Estão Sendo Tratados Né Deixa eu Ver aqui Aperta M Você vê Aqui Animais Ó Tá comendo Lá O que a gente Comprou Né De 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 Fardos De Fenos E Os Esclumes Ó Tá aumentando Um já Tá até Cheio Eu vou ver Se eu Consigo Trabalhar Aí com Os Esclumes Né Pra servir De Fertilizante Aí Né No Solo Vamos terminar Aqui Só essa Passadinha Aqui Bom Se não Uma aceite Pra galera Aí Que a galera Tá tendo Dificuldade Pra fazer A plantação Crescer Então é o Seguinte Ó Vamos pegar Aqui Vamos Erguer Esse negócio Aqui A gente Plantou Certo Eu tenho O costume De fazer Um corte No vídeo Porque A gente Tem que Acertar Galera O tempo Certo Da plantação Aqui Senão Acaba Perdendo Tá Vamos Ver se Eu consigo Pra mostrar Pra vocês Bacana Aí Primeiro Macete É sempre Quando vocês Terminar De plantar Salva O jogo Primeiro Se caso Você perder A plantação É só Fechar O jogo Sem salvar Depois A hora Que sentar Volta Na onde Você parou Quer dizer Você plantou Certo Então a gente Desce aqui No maquinário Vem aqui Rapidão Então a gente Vem aqui Chega Aqui em cima Aperta F2 E vai Tá aqui Arado 100% Cultivado 100% Fertilização 100% Semeado 100% Certo Beterraba 99,80% Deve ter faltado Uma pontinha Ali Beleza Então o que Vocês fazem Vem aqui Dá um Ask Salva O jogo Sim Salvou Beleza Agora se você Errar no tempo Vai perder A plantação Mas É só você Sair Sem salvar Que vai voltar Desse jeitinho Que tá aqui Então agora Pra gente Adiantar O tempo A gente Aperta M Vem aqui Maquinários Aqui tem Um tempo Pode deixar Em 2x 6x Eu vou deixar Em 6x E vou Colocar 30 dias Aqui As vacas Deram Leite As galinhas Botaram Ovos A cabra Também Não A cabra Não botou Ovo Não Galera A cabra Deu Leite E Não Nasceu Nada Beleza Se a gente Apertar M Aqui De novo Vim Maquinários Pode ver Que não Virou O mês Ainda É agosto Pra virar O mês Tem que Vim Aqui Apertar Espere De vocês Deve Tá Em inglês Eu não Sei Como é Que tá É White Eu acho Esperar Então clica Aqui Vai passar Os 31 Dias Rapidão E vai Virar O mês Agosto Não tem Todos os Meses Conforme Eu falei O banco A gente Fez O empréstimo No começo Do jogo O banco Já pegou Dinheiro Nosso Se se move Um pouquinho A plantação Já aparece Beleza Então tá Aí Mas não Tá pronta Pra colher Ainda Certo Tá aqui Beterraba Cultivo Se a gente Apertar M Aqui For em campo Beterraba Tá vendo 100% 100% Classe C Você Info Não tem como Então a gente Continua de novo M Vem maquinários Agora vai devagar Porque passou o mês Então vamos aqui 3 dias Nada Nada Beleza Aperta M De novo Vai maquinários 5 dias Nada Ó Não cresceu Beleza M Tem que ir devagar Galera Se vocês Clicarem rápido Vocês vão perder A plantação Quer ver ó Vamos ver se eu Vou perder a plantação 8 dias Nada Tá vendo ó As vacas Continuam Não no leite Estão comendo Se a gente Aperta M Aqui forem animais Ó Tá vendo ó Tá baixando lá Os fênus ó Comido e passarinho Amarzanado Subiu ali Ó O estume Tá tudo cheio Tá vendo Então o tempo Tá passando normal M Maquinário Vamos passar pra Vamos passar aqui Pra 21 dias Vai Ó Nada Certo Se a gente Tanto faz você Clicar aqui E se você Vim aqui Mandar esperar Vai dar na mesma E só vai correr O tempo Até lá Então Aqui é o macete Tem que ter paciência Nessa parte Aqui galera Se vocês Foram pulando Muito rápido Vocês vão perder A sua plantação Então faça um ponto De save Igualzinho Eu mostrei no começo Tá Então vamos aqui Vamos pra 29 Ó Nada Certo Vamos aqui de novo Maquinário Trinta Nada Ó Nada Vem aqui Manda esperar Agora a gente tem que mandar esperar Porque vai virar o calendário de setembro Deve ir pra abril Porque não tem o restante Eu acho Vamos ver Ó lá Perdi a plantação Você tá vendo Perdi a plantação Foi muito rápido Tá vendo Ó Zerou Ó Ok Então vamos fazer o seguinte Preste atenção No que vocês fazem Aqui Não pode avançar muito rápido Tem que ser devagar De preferência Deixe em 2x Vai avançando devagar Certo Se não vai acontecer Igualzinho Aconteceu aqui Ó Ó A informação da área Ali ó Zero cultivado Fertilização Zero Superfície Zero Tá vendo Tudo zero Ó Então tome cuidado Essa parte é chata É chata Não é que nem o farm Que você vai lá Desativa lá A opção de perder A colheita E avança o tempo Nossa plantação Vai lá e cole Aqui tem que ser certinho Beleza Então eu vou fazer Aquele corte no vídeo Depois eu volto Aí quando tiver Prontinho aí Beleza Aguenta as pontas aí Valeu Bom Tamo de volta aí Conforme falado Pra vocês Ó Tá aí Plantação de beterraba Tem que tomar cuidado Senão vocês Perdem a plantação Certo Então vamos começar Nossa colheita aí Deixa eu vir aqui Opa Já vou dar uma permissão Pro tregemiudo já Botar ele pra trabalhar Um pouquinho né Mandar ele Aqui ó Essa área aqui Que é campo Vamos ver como é Que tá esse campo aqui ó Ele tá 100% arado Não tá cultivado Vamos mandar ele cultivar Aquela área lá Cultive Ele vai tá trabalhando lá já Beleza E vamos Iniciar a nossa colheita Aqui né Vamos tirar aqui Vamos acender O farol do bichão aí Deixa eu dar uma resinha aqui O carro tá rodando sozinho Mal Clarear aqui também Atrás Vamos ligar aqui Aê Tá ligado Velocidade 2 Não Não Freia Freia Volta Aê Volta aí Quieto Velocidade 1 Será que dá Não Volta 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 já Eu tô perdendo a plantação Liga ele Tem que ser devagar Galera Deixa eu ver Aí Agora sim ó Agora vai Eu acho que eu posso ir no 1 Deixa eu ver se no 1 dá No 1 dá ó Passou 1 ali batido Não tem importância Opa 1 Aqui Velocidade 1 Velocidade 2 Tchá 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 Bem bacana aí ó Já tá com 18% Vai dar bastante beterraba E quando vocês avançarem o tempo galera Presta atenção se vocês tem estoque de feno guardado lá Pros seus animais não morrerem de fome tá Porque você tá trabalhando com o tempo Então faz um grande estoque de feno Pra você não perder os seus animais Certo? Se não depois vocês vão lá Ué Não tem mais exclume Não tem mais nada Não tá dando lucro de leite Galinha não bota mais ovo É porque acabou morrendo Beleza? Fica a dica aí Vamos acelerar aqui Bom Vou fazer mais essa colheita aqui ó Deixa eu entrar bem aqui no cantinho Entrar aqui Eu não quero deixar nenhum pra trás aqui Aí ó Um Então Vou Todo mundo que já conhece já né Quando a gente joga farm O farm expert Farm simulate Farm expert Pra não ficar enjoativo aí De vocês assistirem né A gente só quer mostrar novidade pra vocês Como que a gente faz Como a gente se diverte Mas ó Colher tudo isso aqui Com essa maquininha aqui Vai tempo né Então Vou dar aquela animada no vídeo Assim que eu terminar Eu volto Segura a animação aí Valeu Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 com esterco, né? Vamos prédios, ó, já dá pra gente aumentar aqui a gaiola de pássaros e aumentar aqui os silos de grão, eu vou aumentar esse silo, deixa eu ver, 20, 10, eu vou aumentar de 10 aqui, ó, vamos atualizar esse aqui, é, atualizar esse aqui canola, agora ficou tudo 20, beleza, animais, maquinários, trabalhadores, eu acho que o 3G1000 tá lá ainda, ok, vamos aqui na nossa fazenda a pé mesmo, que é, correndo é mais rápido que ir com o ultilator, que é aqui pertinho, que a gente tem que dar o comando lá pra gente ver como é que tá, quer ver, ó, beterraba, vamos ver aqui, beterraba, aqui, ó, batata, unidade de amenazamento de beterraba usado para marzenar, pode ser, o que? Podem ser tomadas a partir daqui vendidas mais tarde, beleza, vamos ver como que a gente faz pra vender depois, né? Então vamos chegar aqui, aqui o nosso silo tá com pouco estoque, vamos chegar aqui, tem de ser construída por jogador, permite gás mais barato, beleza, a gente já fez, vamos, é, não adiantou nada, né? É mais fácil vir aqui mesmo, deixa eu ver aqui, vamos lá, querê o nosso estoque, não, aqui não, maquinários não, animais, beleza, prédios, é, gozado, depois a gente vê no outro gameplay quanto que a gente tem de, aqui é o tutorial, quanto a gente tem de beterraba, né? Porque aqui não tá mostrando, ó, era pra mostrar aqui, né? Deixa eu ver aqui, grãos, ervilha, canola, cevada, milho, vaca, celeiro, refinaria, combustível, não, animais, vender, ó, já tem galinha velha já, ó, podemos vender, vamos vender essas galinhas velhas aqui, pato também, pode vender, tudo que é velho, galera, galinha, tudo que é velho a gente tem que vender, porque eles não dão mais, galinha não dá ovo, pato também não, vaca também não, então zeramos os animais aí, certo? Eu quero ver onde que tá o estoque de beterraba, onde que a gente vê isso aí, né? Aqui, ó, plantador aumentando, não, 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 beleza, depois eu procuro certinho e mostro pra vocês na outra gameplay aonde fica marcado o estoque, o nosso estoque de beterrabas, beleza? Porque aqui não fica, ó, aqui não fica, depois a gente pode vender, né? Tem que ver como é que faz pra vender a beterraba, com certeza você vai vir com o maquinário parar aqui, ó, vai despejar aqui e a gente vai lá vender, só que aqui não fala quanto que a gente tem de beterraba estocado, isso, esse que é o problema, beleza? Depois a gente vê certinho aonde fica o estoque, certo? Tá aqui, prioridade, campo, não mostra nada mesmo, então não tem aonde a gente ver aqui, ou eu passei batido, não vi, você pode dirigir de volta pra casa agora, esse aqui foi o objetivo que a gente fez, não tem nada aqui, maquinário, animais, também não tem nada, prédios, não mostra nada, beleza, e não tem aqui de beterraba, então tá certo, é isso aí, bom, espero que vocês tenham curtido e já sabe, quem curtiu o vídeo, aquele joinha, compartilha o vídeo, favorita o vídeo, pra ajudar aí o nosso canal, e quem não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó, pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, valeu, fui! Tchau, 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 tchau.